O crime ocorreu no dia 2 de janeiro deste ano na linha São José do Canoas. O casal Valdir Pisato, 64 anos, e Zenita Pisato, de 62 anos, foi encontrado morto e a casa deles incendiada. Depois de um trabalho de investigação, os policiais prenderam o primeiro suspeito de 26 anos na linha São Pedro do Bandeira, também zona rural do município. O segundo suspeito, de 29 anos, foi localizado e preso no bairro Margarida Galvã. O delegado Jocelito Teixeira dos Santos e sua equipe de investigação apura agora qual é a participação de cada um deles e a possível participação de mais pessoas nesta ação criminosa. Com a prisão dos primeiros suspeitos, a polícia tenta descobrir agora a verdadeira motivação dos assassinatos.